O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se reúne hoje com os secretários de Segurança Pública de São Paulo, Fernando Grela, e do Rio de Janeiro, Mariano Beltrame. A reunião é para discutir medidas para evitar a violência durante protestos e para garantir o direito à livre manifestação. No caso de São Paulo, o Ministério da Justiça já decidiu o envio de reforço de efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Depois da reunião, o ministro José Eduardo Cardoso fala sobre o encontro com os secretários em transmissão ao vivo aqui pela TV NBR. De Brasília, Ricardo Carandina.